140. Não foi ele que tinha bidado o NA lá esse final de semana, mano? Ele apareceu no chat aí, não foi ele que apareceu aí? Caraca, tudo no 10. Eita, pega, Giovanna. Forte demais. Cara, bem forte essa conta, hein? 3, 2, 3, 7. Forte. Mil e poucos códex. É digizão que falou. Desculpa, eu confundi, tá? Não foi digizão, foi digizão que bidou. Confundi, foi mal. Ele tinha servidor dele? Ó, dois chifres. 552? Para quem que vai o servidor dele, será? Esse asquidões ele mamava tudo? Ele tava mamando, não terou nenhum server com guerra, nem castelo? Ele comprou aquele boneco do Fly pra ele poder mamar o servidor todo. Ah, pra out dele. O Dius o que manda. Entendi, o Dius o que manda. Caraca, essa conta é forte, mano. Muito forte. Pets muito bom. Spray bom. Pote de guerra? Deixa eu ver. Tá porra, véi? O cara tem 6 mil pote de guerra. 1.200 da grande. Mano, que porra é essa, véi? Mano, isso é muita coisa. Mano, 3 mil ovo, véi. Caraca, 1.800 bagulho de guerra. Acaba nunca isso aqui, fi. Acaba o jogo, mas acaba isso aqui. Mano, essa conta tem muito recurso, véi. Caraca, mano. Isso aqui é muita coisa, viu, véi? Deixa eu olhar os outros materiais. Recheado a conta, hein? 100 mil de planta, tá? Chegasse, tava muito pra Codex, pá, tá ligado? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br